Música Começou o campeonato mineiro. O torcedor de Divinópolis esse ano tem muitos motivos para torcer e comemorar. Afinal de contas, o Guarani está na elite do futebol. As torcidas Red Bugri E Guaragolo Já estão na animação total, como sempre, torcendo e levantando o público. O Morro da Pitimba, mais movimentado do que nunca. E é claro, o torcedor de Divinópolis também, dando aquele show em busca de um único objetivo, a vitória. Guarani na elite do futebol, o que você espera do nosso time de Divinópolis? Eu espero que ele deslanche esse campeonato e surpreenda todo mundo. Esse visual aí, esse cabelo vermelho, é homenagem ao Guarani? É homenagem ao Guarani. A gente vem acompanhando o time já faz alguns anos, com o intuito de fortalecer cada vez mais o time do interior. E a gente sempre reúne a torcida, todos os jogos fora e dentro de casa, para poder acompanhar o Guarani. Janeiro e fevereiro é assim. Sol, carnaval e futebol. Os campeonatos estaduais pegam fogo por todo o país. Em Divinópolis, o palco do espetáculo é no Farião. Muita gente comparece aos jogos para torcer e vibrar. Os torcedores pulam. Brincam. Atem palma. Ufa, haja fôlego. De onde será que vem tanta energia? O dia do jogo Guarani-Atlético, como é que vai ficar esse coração? Você com essa camisa do Atlético. É, obviamente, que o time da cidade impera. O coração é atleticano, na verdade. O coração é atleticano, na verdade. O coração é atleticano, na verdade. Mas o time do coração sempre vai imperar, que é o Atlético Mineiro. Mas a gente sempre torce para o Guarani, que está sempre na primeira divisão e está sempre disputando com o Atlético. O que é uma coisa muito positiva, trazer o time da capital para o interior, para que nós possamos prestigiar esse forte magnífico, que é o Mineiro. Mas qual camisa você vai vestir? As duas. Vai partir no meio e vai emendar isso? Vou colocar daqui, coração, Atlético, do lado direito, Guarani. Ok. Obrigada.